Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo quero dar uma dica aqui para os amigos correntistas do Banco Inter, Banco Digital Inter, vou mostrar aqui para vocês como salvar as contas para você não precisar digitar toda a informação novamente, se você tem que fazer transferências de dinheiro recorrente um mês após o outro, se você já fez a primeira transferência, você não precisa no próximo mês digitar toda a informação da conta bancária da pessoa, nome, completo, agência, número da conta, CPF, por exemplo, então você não precisa, você só faz uma vez e essa informação já fica gravada aqui no seu perfil da sua conta do Banco Inter, então isso facilita bastante o processo de quem faz bastante transferência recorrentes para várias pessoas, por exemplo, você pode ter uma lista de pessoas que você faz a transferência e você não precisa decorar ou anotar em algum papel toda vez que você vai fazendo transferência, por exemplo, para você anotar ali e digitar como em outros bancos, por exemplo, eu usava o aplicativo da caixa e toda vez que eu ia fazer transferência eu tinha que pegar minha colinha ali e digitar o CPF da pessoa, digitar o número da conta, digitar o número da agência e era complicado, eu não sei se outros bancos, eu acho que deve ter outros bancos mais, outros bancos privados como o Itaú, por exemplo, o Santander ou o HSBC, acho que deve ter essa opção aí de salvar os favoritos, os favorecidos. E eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, eu estou aqui na web, vou dar uma explicação para vocês como fazer isso. Se você usa o aplicativo pelo aplicativo também dá para fazer, mas eu preferi mostrar aqui pela web porque pela web é mais fácil, pelo aplicativo é praticamente o mesmo processo que você vai fazer, mas devido a facilidade e mais recursos, por exemplo, que eu quero explicar para vocês pela web, eu resolvi mostrar aqui pela web, talvez no próximo vídeo eu posso fazer um outro vídeo explicando como fazer isso pelo aplicativo do Banco Inter no celular. Então aqui pessoal, veja aqui que eu tenho aqui algumas informações, o que eu fiz? Eu cliquei aqui em conta digital e cliquei em transferências, fazendo isso vai aparecer a opção aqui aqui, aqui tem a instituição financeira que você vai digitar, por exemplo, deixa eu ver se vai aparecer aqui, vamos supor que seja para caixa, por exemplo, eu vou digitar aqui caixa, vou colocar todas as informações normais aqui como se eu fosse fazer uma transferência para uma outra pessoa, vamos supor que eu vou fazer uma transferência para o Zé, por exemplo, coloco aqui caixa, venho aqui e coloco a agência do Zé, coloco a conta corrente do Zé com o dígito, inclusive ele mostra aqui, aí eu coloco o tipo de conta, se é corrente ou conta poupança, finalidade, vou colocar aqui se é crédito em conta, geralmente quando é transferência, eu quero pagar alguém, por exemplo, pagar o aluguel para o Zé, por exemplo, venho aqui em crédito em conta, aí aqui eu coloco o nome completo, o nome do titular da conta dele, se possível igual, como está no cartão dele, por exemplo, aí eu coloco o CPF, aí eu coloco aqui o e-mail, se caso tem e-mail, se não quiser não precisa porque esse campo não é obrigatório, aí eu coloco o valor da transação, se eu quero transferir mil reais para o Zé, eu coloco aqui mil reais, aqui é a data da efetivação e aqui se eu quiser que isso aconteça, que esse, que essa transação aconteça por 12 meses, por exemplo, eu posso colocar aqui 12, tá, que também facilita um pouquinho, aí o que vocês não podem esquecer é aqui ó, salvar favorecido, a partir do momento que você clica em salvar favorecido, ele vai ficar lá, vai gravar todas as informações que você colocou aqui, olha só que coisa mais interessante, que beleza, aí quando você for fazer uma outra transferência para o Zé, no mês que vem você vai pagar o aluguel de novo, por exemplo, você não precisa digitar toda essa informação, simplesmente você vai lá nos favoritos, tá, você vai clicar aqui ó, em listar favorecidos, eu não vou clicar aqui, por quê? Porque acho que deve ter uns 10 amigos meus aqui que eu transfiro o dinheiro e se eu clicar aqui, vai aparecer as informações deles, tá, então não posso clicar aqui, senão vocês vão ter informação do nome e CPF da pessoa, então eu não quero mostrar essas informações aqui, eu nem sei se é bom colocar esse tipo de informação na internet, então eu não vou clicar, e se você, ó, que coisa interessante também pessoal, se você clicar aqui ó, listar favorecidos, você pode remover o cara, tá, vamos supor que você fez a última transferência, você não vai utilizar aquela conta mais para transferir dinheiro para o cara, você vem aqui, simplesmente você exclui, tem lá a opção x, tá, o mais certo seria clicar ali para mostrar excluindo para vocês, mas como eu já disse para vocês, eu não posso clicar aqui, senão vai aparecer informações sensíveis de pessoas que nem sabem que eu estou fazendo isso, então eu não vou clicar, tá, para não aparecer essas informações, não vai aparecer o x, você pode editar por exemplo, a conta, vamos supor que o tipo Zé falou assim para você, ó, eu não estou usando mais a conta da Caixa, agora eu estou usando a conta do Itaú, tem como você alterar aí, aí você vem aqui em listar favoritos, aí você vai em editar, aí você altera a conta dele, tá, aí o CPF que já está lá registrado, o nome completo, por exemplo, aí você não precisa alterar, você só altera o número da conta, olha que coisa interessante, então, como eu falei para vocês, pelo app não dá para fazer isso, você só pode incluir e listar na hora de você fazer uma transferência, não tem como você editar, por exemplo, e pelo app também não tem como você excluir, tá, mas eu imagino que nas próximas atualizações, talvez eles possam adicionar esse recurso no aplicativo, eu não sei porque não tem no aplicativo a função de você editar e excluir, eu pelo menos não encontrei, tá, eu até poderia entrar em contato com o suporte para ver, mas fiquei um pouco com preguiça e acabei não entrando em contato com o suporte, tá, não tem a opção de editar e excluir, tá, eu entrei pelo app para confirmar isso, até por isso que eu resolvi fazer aqui pela web, já porque aqui tem esse recurso de editar e excluir, tá, mas então essa foi a dica de hoje, beleza, essa foi a dica aí do Joaninha para vocês, para quem é correntista do Banco Inter, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez, a gente posta bastante coisa aqui, variedades, dicas no modo geral, games, é, às vezes a gente posta alguns reacts, coisas engraçadas e por aí vai, então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego.